Rio Grande do Sul registra 49 mortes causadas por gripe A. No total, foram registrados 254 casos de influenza no estado. A região metropolitana concentra o maior número de casos confirmados. No total, 51% dos casos de H1N1 foram registrados na região metropolitana, seguida da Serra com 9% e Norte do Estado com 8%. Porto Alegre concentra 33% dos registros da doença e é o município com o maior número de casos confirmados. Segundo a Secretaria da Saúde, mais de 2,5 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a gripe A no estado. A cobertura já atingiu cerca de 75% dos grupos de maior vulnerabilidade. A campanha de vacinação termina na próxima sexta-feira, 20 de maio. Quatro bairros da capital tiveram nesta sexta-feira aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti. Na tarde, equipes da Secretaria Municipal da Saúde percorreram a região do bairro Tristeza, zona sul da capital. A Secretaria Estadual da Saúde registrou até agora 1.564 casos confirmados da doença. Entre eles, 330 foram contraídos fora do Estado, enquanto 1.234 são autóctones. Em relação à febre chikungunya, foram registrados 317 casos suspeitos e 18 confirmados. E já são quase 500 casos suspeitos e 32 confirmados de zika vírus. Tr失 e treinatóosterIP. E se considerations security för free. 6.ELL% 8883. 10987. A CIDADE NO BRASIL